O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Hal Float 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Como prometido, falei para a galera aqui na live que a cada vez que eu morresse no CS no jogo ali, era 3 caixas novas aqui do csgo.net. Consegui fazer a proeza de ganhar a partida. E morrer 17 vezes. Sendo assim, vão ser 17 vezes quase mil dólares. csgo.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Se você é usando o cupom PROFIT, você participa de sorteios diários, sorteios especiais, sorteios mensais. Porra toda, cupom PROFIT. Só sorteio de qualidade. Fé. Primeira, 3. 1. 541. Vou até somar aqui na calculadora. Paga! Porra, essa caixa é maravilhosa! Esqueça tudo! Agora eu tô tranquilo, irmão. Vem tranquilo que eu vou amassar o CS no net agora. Vem tranquilo. Hidropônica, tranquilão. Eu tava em choque, não tô mais... 2 mil dólares a hidropônica? Essa caixa é a melhor que tem. E a caidropônica vai vir. Legal. Vamos ver como é que ela vai vir. Se ela vier legal, dá pra aceitar tranquilo. Bora. E pode vir só fumo agora que tamo na gude, né? Vai, de serpente, paga. Paga! Honesto! Pegou a caidropônica, guys. Minimal wear. Adesivo da Flipside não é caro, não? 500 reais cada adesivo desse da Flipside, mano. Vamos vê-lo lá dentro do jogo? Pô! Float ótimo. Minimal wear float de Factory New. Pô, irmão. Dentro, né? Dá pra aceitar facilmente esse crafting tão lindo. É dentro. Aceitei já. Tá na conta. Seguimos. Agora é oitava. Oitava... Oitava... Vez que a gente abre três. Nona. Melhor não é parar enquanto tá na gude, viu? É melhor não é parar enquanto tá na... Décima! Nossa! Hum, bom! Ah, bom, bom. Não sei se a gente vai sair tão grandão no final das contas não, viu? Décima quinta. Não sei se a gente tivesse parado. Aqui foi bom. Aqui foi bom. E décima sete. Últimas dez, né? Últimas dez. Tá, tá. Mano. Mano, a gente saiu com 16.849 dólares em skins. A gente gastou 16.422. Tivemos um lucro aí de 400 dólares. Tá, eu achei que eu ia tomar fumo. Mas aí também tem a questão. Pra mim, esse foi o lucro. Por quê? Porque eu vendi skin pra fazer esse conteúdo. Então, tipo, era skin que já tinha aqui no inventário. Se eu tivesse usado o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus, não precisaria ter depositado todo esse dinheiro, porque tem 30% de bônus, né? Então seria um PROFIT maior, digamos assim. Tá bom pra caralho, a gente ganhou essa AK Hidropônica aqui. Mano, vamos ver quanto que vale essa AK Hidropônica. Ó, AK Hidropônica Minimal Air, 7.200 reais no Pix. Float 0.14, float 0.11. A nossa é float 0.07. Ó, aqui já tem um overpay. A nossa é bem semelhante com essa daqui, ó. Tá nessa faixa de preços. 7.800, 7.900, mais ou menos. 7.800 reais no Pix. Significa uma skin de 10.500 reais Steam. Tá lindo, velho. Agora eu preciso de uma skin pra sortear pra vocês aí de sorteio diário. Deixa eu ver. Tem que ser uma skin bem foda mesmo. A M9, saulão. M9 Blue Steel, peguei ela pra sortear pra vocês aí. Por quê? Todos os dias tem um sorteio diário pra quem deposita no dia. Então hoje é uma faca e uma luva de 3.900 reais somando o preço das duas. Amanhã é uma M9 Ultra Violet de 3.800. Todo dia é um sorteio diário diferente pra vocês aí. Então a gente precisa fazer um estoque legal. Inclusive faz muito tempo que eu não pego uma skin pra mim mesmo. Essa AK Hidropônica aqui veio do nada. Porra, do jeito que veio eu adorei, velho. Bem que eu já tenho a AK Wild Lotus, então pode ser que essa AK vire sorteio especial pra vocês em breve. Ó, guys. Meu kit TR é esse aqui, ó. A Karambit Emerald. Com a luva Emerald Web. E agora... Nossa, nossa. Forte ela, tá. Eu duvido você vender essa AK agora. A liquidez dessa AK não é uma liquidez muito boa, não. Mas é... É boa. Não é... Tipo, não é terrível. Não é a pior das piores, não. M9 Blue Steel. Não tem nenhuma... A venda tem encomenda por 5.100. Significa que ela vale mais do que isso, né? Já tá aqui no inventário, inclusive. Essa daqui vai ser a faca que a gente vai sortear pra vocês aí em um futuro próximo. Ah, maravilhosa também. Nossa, forte demais. Acabou que o nosso Profit mesmo foi um Profit de mais ou menos 400 dólares. Mas, tipo, eu achei que eu ia levar fumo nessa caixa nova aí, porque a chance de Profit dela é só 13%. E se eu tivesse parado de abrir aquela caixa, no momento em que a gente forrou o universo que veio a Karambit e a M4 Knight ao mesmo tempo, era o Dream, velho. Mas a gente continuou, né? E no final das contas saímos elas por elas com 400 dólares de lucro. Tá bom. E esses adesivos agregaram muito nela, hein? Skins caras, em geral, já é difícil de se ver. Mas a AK cara, assim, que é um pouco mais comum, é Gold Arabesque, Fire Serpent. Essa daqui, eu acho que eu nunca joguei com alguém que tinha ela. Essa hidropônica, eu nunca vi ninguém jogando com ela. Nunca. Agora, é indiscutível que ela não vai ser muito utilizada no meu inventário. Infelizmente, acho que ela não tem espaço. Se bem que em questão de combinar, combinar com a luva, ela até que combinou mais. Só que, né, eu prefiro a outra, Saulo. Na moral, eu vou fazer essa enquete até aqui pro vídeo do YouTube. Valendo uma Shadow Daggers Boreal Forest pra quem participar dessa nossa enquete. Pra participar do sorteio dessa Shadow Daggers Boreal Forest, é só você deixar o like no vídeo e comentar qual dos dois kits você prefere. Só pra não deixar o comentário, assim, vago. Coloca o motivo. E lá, pode inventar qualquer motivo. Ah, não, Saulo, acho que as cores combinaram mais. Eu sou mais fã do verde mais claro. Valendo essa Shadow Daggers aqui de R$600. Olha lá. Primeira opção. Vocês preferem o meu kit Emerald de TR com a AK Hidropônica Minimal Air que a gente ganhou hoje com esse craft lindo? Ou você prefere o kit Emerald de TR com a AK Wild Lotus? Dúvida cruel aí, hein, clã? Deixa o like no vídeo e responde o que você prefere. No dia 3 de agosto, que é quando acaba o trade lock dessa faca, irei sortear alguém que tenha dado like no vídeo e comentado sua opinião aí nos comentários. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta pra participar do sorteio da faca. E não se esqueça, cssgol.net, cupom PROFIT, cupom mudou, PROFIT. 30% de bônus do seu depósito se você ainda participa desses sorteios insanos que tem aí todo dia, toda hora, naquele jeitão. Tamo junto, um beijo. Tchau, tchau.